Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Mas Daniel, eu acho bom você dar uma breve explicação. Exatamente. Pra o pessoal entender e depois, conforme o jogo for rolando, você que é um marsupial vai sacar. É o seguinte, cada rodada tem um juiz e esse juiz abrirá uma das cartas pretas. Então, por exemplo, o juiz aqui nessa rodada sou eu. Então, a frase que eu tirei é O maior tubarão de todos é o tubarão baleia. Mas o mais raro é o tubarão, três pontinhos. Os outros jogadores que receberam dez cartas brancas deverão escolher uma carta pra colocar ali e completar a frase. E, de preferência, a carta mais engraçada, tá certo? Aí eu escolhi a minha carta aqui, que eu achei que é a mais engraçada. O Humberto escolheu a que ele acha mais engraçada. E o Cauê escolheu a que ele acha mais engraçada. Aí eu vou lá, pego as três cartas aqui, as cartas que estão na mesa, e leio o maior tubarão de todos é o tubarão baleia, mas o mais raro é o tubarão sua situação de emprego. Sei lá, aqui não tem sentido porque eu escolhi qualquer uma, mas é isso. Mas o tubarão mais raro é o máfia chinesa, o tubarão mais raro é o Alcoólicos Anônimos. Ha, 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 rimos pra cacete. Eu escolhi, ó, o mais engraçado é o Alcoólicos Anônimos. Quem que escolheu essa carta? Aí o Cauê fala, eu que escolhi essa carta, sou um gênio da comédia. E aí, beleza, o ponto vai pra ele. É basicamente isso. Olha, eu tô... Até eu entendi, então se você não entendeu, pô... Tu é burrão, hein? Tu é burrão, mano. Esse jogo é basicamente um Dixie de verbal aí, né? Com palavras... Oral, né? Oral. Eu acho que a gente podia, pra dar uma emoção, cada um escolher duas cartas pra fazer a sugestão ao invés de uma. Porque como nós estamos em três... A gente pode fazer isso com bebida também, sempre dá certo. Podemos, gente drogada. É uma frase, na quarta-feira, vamos gravar com bebida. É, eu tenho que dirigir de volta pro Osasco. Eu não sei como é que vai ser o caminho. Mas esse plano aí, gente, a gente não faz com um brisadeiro. É bom? Brisadeiro, é bom. Eu achei que o cara ia dar uma solução pra eu não perder minha carta de motorista. Não pega na Blitz. Mas por que a gente não faz com o Ecstasy? Hein? Chá de cogumelo, galera. Brisadeiro não pega na Blitz. É verdade. O problema é meu carro que pega na velha, no meio do caminho. Não, aí é problema ser que... É, mas aí... É longe, é mais longe. Mas a gente pode ver um dia, eu venho de Uber e a gente faz com... A gente pode fazer com o Uber. Exatamente. Então fechou. Quarta-feira então. Quarta-feira não, mas na outra a gente faz. Tá bom, mas me chama. Isso aqui é o carinhão que tá marcando a cerveja. É, a gente marca. Vamos lá ver, vamos lá ver, vai. Mas a ideia é boa. É boa. É isso. Então, vamos lá. A gente vai começar o jogo. E claro, a gente pode trocar aquela... Aquela... Aquele tati-bitati. Aquela resenha, né? Aquela cacacacococó, não é? Que toda vizinha gosta. E nos entremeios. Certo, Paulo Fofon? Certíssimo. Só pra ver se você tá acordado aí. Então eu vou começar sendo juiz. Ah, tirem aí dez cartas pra vocês. De qualquer monte. Eu embaralhei. Certo? Sem maço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu serei o juiz da primeira rodada. E a gente vai girar de maneira... Horária, não é? De maneira oral, né? De maneira oral. Eu sei porque eu tinha certeza que você ia dizer. E eu peguei oz. Aí, ó. Tá roubando já, né? É o carioca honesto. Eu nunca tinha visto. Eu não sei se isso é normal. Teria uma carta em branco. Ah, não. Essa é a coringa, que a gente não vai usar hoje. Ou a gente pode usar, se você quiser colocar a carta em branco. O problema da carta em branco é que teria que escrever nela, né? Estraga a carta. É, porque se ele falar... Então, mas eu sei que é você que botou. E também você vai querer a letra do Cauê pra sempre na sua carta branca? Eu acho que não. O Cauê não sabe escrever. Mas seria engraçado essa carta branca. A gente pode pensar em coisas depois pra fazer. Sim. Porque aí exige do nosso pensamento também. Exatamente. Eu não sei se eu quero que o meu programa exija do seu pensamento, entendeu? Então, assim, ó. Pega outra. Então, assim, nessa carta, carta pequenininha, caber o quê? Três ou quatro digitais do Cauê? Exatamente. Pra montar uma palavra apenas com três letras. Não dá. Olha, o negócio é o seguinte. Se você... Quando você for o juiz, aqui, quando você for o cara que vai tirar a carta preta, se você quiser trocar alguma das suas cartas brancas, você pode. Tipo, ah, essas duas aqui eu não gosto, eu achei uma bosta. Você pode tirar duas e botar de volta no mundo. Certo? Então, eu vou tirar aqui primeiro a carta preta. Sou o herdeiro real. A espada de... Três pontinhos. Me pertence. A espada do quê me pertence, Cauê Marrom? Sou o herdeiro real. A espada de... Três pontinhos. Me pertence. Então, é isso, gente. Vamos lá. Vocês têm que escolher. Esse game show, que é o game show mais irrelevante da internet brasileira. Não. Temos aqui Cauê Marrom, o seu cabelo. Como que está o seu... Você tem algum apelido por causa do seu cabelo, Cauê? Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert. Deixa eu te falar aqui uma coisa, Rodrigo Hilbert. Você fez rádio lá em Macaé. Em Macaé não tem microfone. Não tem microfone, né? O pessoal vai lá ver o programa de rádio. Eu estou tão à vontade que eu pensei... Ih, não estou por entretenimento. Você está só com amigos aqui, né? Bota aqui as cartas aqui para eu misturar depois. Já escolhi, viu? Assistiou um filme muito bom esse final de semana chamado Pentepool. É um filme de... Você passa dentro de uma estação de rádio lá no Canadá. Sim. E você falando da rádio de Macaé, foi exatamente o que eu pensei. Eu boto só uma? A puta rádio foda no Canadá, no interior do cu do Canadá. E aqui no Brasil, a gente não tem estrutura para nada. Sim. Não, mano. Tem rádio em toda a faculdade dos Estados Unidos. É bizarro. Aqui na rádio tem a rádio USP, né? Mas eu vou dar uma embaralhada aqui para poder ler com mais... Tudo bem. Imparcialidade, certo? E a gente pode descobrir... Eu estou me concentrando muito para não esquecer qual é a carta que eu coloquei. Qual que é a sua? Mas você sabe as suas duas, né? Porra, cara. Claro que eu sei. Tu é a Dory, velho. Eu coloquei. Então tá bom. Vamos lá. Tu é a Dory. O Rekman foi em ti, né? É bom porque fica tranquilo porque eu sei as minhas duas. Posso confiar nele. A gente não vai perder. Posso confiar no aniversário. Se ele escolher a minha por acaso, eu não vou marcar a bobeira. Olha aí. Eu já sei até quem é quem aqui. Sou o herdeiro real e a espada de um enorme e gigantesco clitóris me pertence. Né, Cauê? Sou o herdeiro real e a espada de trabalho escravo me pertence. Sou o herdeiro real e a espada de classe operária me pertence. Sou o herdeiro real e a espada de sadomasoquismo me pertence. Olha, temos duas favoritas aí, né? Quais são? Que seriam um enorme e gigantesco clitóris. E trabalho escravo, que é muito bom alguém achar que seria uma boa resposta. Sou o herdeiro real e a espada de trabalho escravo me pertence. Mas dependendo de quem for, é problemático, né? É problemático. Escolher esse tipo de coisa. Temos aqui o nosso amigo Humberto, que tem a carinha da juventude reclitoris. Eu não, eu jamais. E temos o marrom aqui, né? Que já diz o nome. Marrom. Exatamente. Então, eu vou em trabalho escravo. Vamos ver quem que escolheu. Eu que escolhi. Aê, Cauê! Eu que escolhi essas duas, inclusive. É verdade. Nesse aqui eu sabia que era o Cauê. Olha, eu vou falar pra você que eu tinha poucas opções pra colocar na espada. É, faltou repertório? Pouca? Não tinha aqui. Não tinha. Ó, vou jogar desse lado aqui. Pô, legal esse jogo. Então aí, ó. Ponto pra você, Cauê. Você tá ganhando o jogo. Obrigado, gente. 1x0 pro Cauê. Nossa, eu vou ganhar esse jogo. Agora é você. Agora é você. Já que estamos jogando aqui no famoso sentido oral. É. Tá? É você. Ó, mas ó, só uma coisa. Vocês usaram uma carta branca. Então vocês têm direito a comprar uma carta branca. Ah, entendi. Todas as rodadas têm que ter bens, tá? Essa aqui não serve. É. Então eu pego duas. É, exato. São duas, duas. Eu gostaria dessa daqui que eu peguei. Isso. Agora o juiz é... É assim, né? Então é o Cauê. É muito boa que eu peguei agora. Real. Cara, fala pra você. Esse é o brisadeiro. Esse é o que eu pego lá. A gente tinha que fazer game show das 4h20. É verdade. Isso é muito bom. O problema é que em um mês de gravação a gente já tinha derretido. Olha, eu vou te falar que tem problemas muito graves nesse jogo aqui. Vamos fazer... Esse jogo aqui é pra dar cadeia mesmo. É, mas não era pra gravar, né? Era pra sempre ter amigos. Vamos fazer isso sempre. Vamos, porra. Vamos fazer. Mas vamos fazer chapado. Eu tenho uma cadeia de... Eu acho que a gente precisa chamar mais um, né? Eu acho que nós temos que fazer. Na quarta-feira vai ter o Deco aqui. É, não. Então mais um. Mas eu acho que... Tem que ser o Deco. E aí